Vai lá dentro e divide uma rapaziada para o roso rosa e pega ele. Pra Loki e eu, Braga. Manda Loki. Eu vou matar vocês. Para na frente, para na frente. Mano, do lado é DP, hein. Bora, já joga isso aqui dentro. A Loki do Braga, ela é no grupo. Traz a lança pra perto aí, caralho. Não é na minha não, a minha é lá. Cobertura, tampa aqui, tampa aqui pra polícia não ver se ela passar aqui. Aí, roletor, roletor, geral. Didi, essa é a loja da escorta, né? Quietinho, amigão, quietinho, tá? É a do Braga, antes do Braga.